Banda de Tudo Me engana que eu gosto Você passa por ela e vira a cara achar que eu gosto Você não a esqueceu Você fica comigo, mas amor por ela ainda não morreu Eu não vou, não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora, mas ainda deixou Um pedaço dela dentro de você Não dá mais pra ficar contigo nessa situação Eu prefiro viver na solidão Porque tá sofrendo do teu lado Com o Gordô ficou calado Com o Gordô ficou calado DJ Luca DJ Breno e Austin Souza Produções Você passa por ela e vira a cara achar que eu gosto Você não a esqueceu Você fica comigo, mas amor por ela ainda não morreu Eu não vou, não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora, mas ainda deixou Eu não vou, não vou, não vou, não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora, mas ainda deixou Eu não vou, não vou, não vou, não vou lutar com esse teu amor Eu não vou, não vou, não vou, não vou lutar com esse teu amor Com o Gordô ficou calado Com o Gordô ficou calado Com o Gordô ficou calado Tocando suas exclusividades Me engana que eu gosto Eu não vou, 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 não